Sir, yes sir! É agora! Pega, pega! Uma, duas, três... Meu Deus! Toma a canetinha! Eu falei que vinha! Que isso? Que isso? Yes! Starsky! Salve, salve meus Hoopers! Tamo de volta na área para mais um reactzão Braddock, different aqui nesse canal Sejam muito bem-vindos! Vocês já sabem pelo título meus Hoopers Hoje o bagulho vai esquentar mais uma vez Vamos voltar para Seattle O último react do canal Foi de Chet Homero, Paolo Bantiero Jaina McDaniels na crossover E nesse último fim de semana também teve Um trio que nem tinha jogado junto ainda E já está dando o que falar O novo Big 3 em Atlanta Assombrando, dando pesadelos As franquias da NBA, mano A Atlanta Robson vem pesado Pela primeira vez jogando juntos na crossover Vamos reagir a Dejounte Murray, Trey Young e John Collins O Dejounte Murray que foi trocado de San Antonio para Atlanta Praticamente de graça O San Antonio que está tancando já, né? Começou a tancar na off-season Para tentar aí aumentar as suas probabilidades Suas chances Focando em Vitor Mbanyama Quem sabe, sabe Já teve reacts no canal do Vitor Teremos mais reacts ali Que vai ser prospecto do próximo draft Então acho que essa é a estratégia do San Antonio Mas que, mano, mandou de graça Dejounte Murray jogador novo ainda, mano Já foi All-Star no último All-Star Week Da temporada passada da NBA E agora se junta com o Trey Young e John Collins A esse Trey que já conseguiu levar o Atlanta A final de conferência duas temporadas atrás Agora com o Dejounte Murray Conseguindo manter o John Collins saudável Man... Então vamos parar de enrolação Chamar aquela intruzinha, meus zúpers Let's get it pop, hein? Se melt só o capacete neles Vamos reagir ao novo Big 3 de Atlanta Pela primeira vez em quadra jogando juntos Let's get it pop! Então simbora, meus zúpers Vamo que vamo Pra esse reactzinho muito aguardado O Dejounte Murray já sabe Tá feliz da vida Quem não estaria, né, mano? E aí o... O Crawford falando, né? Que, pô... Primeira vez que os três vão jogar juntos Juntos Então, porra Vindo pra Seattle Prestigiando a liga do Jamal Crawford Muito maneiro realmente Da parte desses caras E vamos para jogo Ai, 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 hein? Ai, é too easy Ai, é too easy Esse 17 aí foi o que sofreu Com o Chat Romulo no reactzinho De antes de ó Toma a tanquezinha do Murray 3-ball Cash É correria esse Já vi que é highlight correria, hein? Ele caletou, mano Dime Mais uma Ó o Big 3 entra na minha ação aí É um ó, hein? Ai Fal Pelo visto São só os highlights Do Big 3, né? Uh Já era Ele deu um bitinho de lag Fingiu que ia continuar E já puxou Ficou paradinho Equilibrado Ah, não Tem highlights do outro time também, pô Come on Good shot Good shot Mas aí é pela ação, mano O Trey Young Quando ele vem pra essa Uh, Shem God Hey É one Shem God Pull up Na sua cara É torcida malucu O Trey Young gosta, mano Ele gosta dessa atmosfera Caótica, né? Vai botar um cara numa liga dessa Ele vai querer bagunçar Já vimos aqui no canal Trey Young fazendo baguncinhas Uh Yo Tá virando Tá virando All-Star Game, pô Ele botou um behind the back Deu uma pedrada na tabela Ele que faz muito isso pro John Collins, mano Essa química de John Collins em Trey Young É, mano Incomparável Mais uma Uh Olha aí Ele ia puxar a dunk, hein? E o Trey Young aqui, ó Jogando de binóculo Hum Defesinha vai passar mal hoje, hein? Dejão tem Uh, behind the back Behind the back Joga muito, mano Hum, já era Mismatch 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 Go, Adam Conduzir essa bola Ele vai guardar, mano Caixa Ele é sujo, mano Vai canetar, hein, mano Ele vai canetar Eu dei esse jogo ainda, mano Murray That's a bucket Good shot Oh, Rezi Ih Baldiou, hein Baldiou, eu vi, hein Que isso Ai Tá assim, deixa eu ter, mano Vamos fechar Vamos fechar Vamos fechar Hey O Emil também pro time amarelo Come on Vem eles, hein Vai cravar Aí é muita defesa, né? Você vai bater na parede Hookshot Saiu aqui dentro So little Muito pequenininho Você que é muito grande, John Collins Tá maluco Na verdade que o John Collins É um jogador até baixo Pra posição que ele joga, né, mano Mas Uh Lubushoff Step backzinho pro fade away Uh Ok Ok Que bolinha, hein Moleque é shift, hein Moleque é shift Ih, já era Já era, já era Showtime Caralho Ele botou com a esquerda, hein Ele botou com a esquerda, hein Ele é abusado, mano O Bahalha é back Dime Crava Da cabeça, hein Da cabeça, hein Da cabeça, hein E já era, mano Mano, imagina Never mind Dime Dime Ih, mano Os cookies olham pra trás mesmo Gostei Gostei Yes, sir Mas aí você tá putucando, né Você já sabe o que ele vai fazer Ele já pediu a bola Aí já era Se ele jogar sério Não tem jeito Mas gostei da atitude do moleque, mano Cookizinho Olhou pra trás Provocou Pass Caralho Marretado, hein Uh Filei Bandejola Pô, tá uma correria, hein, mano Caralho Esse moleque é bom, hein Uh Dime Dime Pra cravada Ih Qual é Qual é Vamos Chamou a galera Ih, cadetou Canetinha Eu falei Eu falei Eu falei Que não pode provocar Triangue, pô Não pode, mano Caixa Caralho Tive amarelo Tá pra jogo 49, 49 Que eu vi ali De cantinho No placar, hein Os caras queriam Bater na mão do Triangue No meio do jogo É, mano Tá rolando Uma provocaçãozinha Esse jogo tem mais de aguarda Que isso Que isso Caralho Collins Moleque, é uma Triple Caralho Cravada também Família Esses jogos da Crossover Moleque O Collins pegou Girando e tacou Ela, filho Que doideira O maior Tá quente, mano Tá quente Começou Trash Talk O jogo tá quente Família Esse moleque aí Botou Leia na fogueira Não vem pra baixo Não Ei Você é maluco O Murray Tá entrando na pilha Ele gosta Ele gosta Foi o que eu falei Você vai querer provocar Esses caras Tá rolando Trash Talk Ali Ainda do Dejountem Enquanto isso Triangue segue frio Calculista Não deu um A No jogo ainda Já tem três canetas Três pontes aéreas Crossover Esse moleque Marca bem Ele tá marcando Simplesmente Um dos melhores Armadores da liga Aí você pulou Já era Você pulou Já era Moleque Esse trio tá Sacanagem Tá sacanagem Showtime Boom Caralho Que vinte mil Moleque A envergadura Do Dejountem Murray Mano Pra posição De armador É assustadora Mano Já era Ih Eu achei Que até Que era o John Collins Mano Pelo jeito Que ele subiu Mas era o Murray Rebondunk Ih Rebondunk Não Rebolei E olha lá Rebolei Não Rebolei É foda Never mind No wall Triangue apontou Aqui Ah mano Eu curto muito Fazer react Mano Num joguinho Desse ainda Ah moleque Sidestep Caralho Que bola Mano Trayball Que doideira Mano Teve o lance Do Dejountem Murray Nesse jogo Que eu não sei Se vai sair No highlight Com o cross Nossa Sua cara Mano E ele tá Falando Ele mete Sexta E ele sai Vendendo pra trás Que isso Mano Meu Deus Mano Faz parecer Ser fácil Esse trio Tá sacanagem Mais uma Ele vai levantar Pra ele mesmo Vem aí Moleque Já deixa Deixa nos comentários Qual a expectativa Pra esse trio Na NBA Mano Camisa Sobe muito Botou lá Atrás Filho Vem o trade No meio da rua Se você não Você vai pagar Você vai tomar Você vai tomar Você vai pagar Quer dizer Você vai pagar Você vai É Pagou Tomou É isso Nem levantou o braço Pra não tomar na cara Give me that she Give me that she Caralho Camisa 10 Como Hustle Filho Ficou com a bola na mão Ainda Nossa Acho que não tá valendo isso né Mas ó Eu tô aqui na expectativa Do lance do Dejão Tem Murray Que ele Que ele bate na cabeça Do cara 3 vezes Não sei se vai sair No highlight Vem o Murray tá Tem muito jogo ainda Meu Deus Collins Pra que É agora É agora Pega Pega Uma Duas Três Desse ângulo Não deu pra gente ver direito Eu quero saber a opinião de vocês Mano Quero saber a opinião de vocês Eu acho desnecessário Mas como a gente É um cara O Trae Young Até gastou a onda Mas Agora eu estou entendendo O porquê né mano A provocação Tá rolando o jogo inteiro Os caras dando mortal De costas No meio do jogo Olhando pra trás Provocando o Trae Young Os caras tão querendo crescer Pra cima desse trio aí Para né mano Mas de novo Acho que o Dejão Tem Murray Não precisava Ele já estava avançando Já estava avançando Até assim O cara acerta O Trae Young Tá vai O Trae Young Tá chilling Chilling Mano imagina Você vê esses caras Assim de perto Tipo de perto Que eu digo Ele dá quadra Mesmo né Vamos que Temos um jogo Os caras entraram Na mente Do trio É um jogozinho tá É o Iron É o Iron Leizinha O Trae Young Jogou muito mano Jogou muito Os 3 jogaram muito Olha onde ele puxa Se você não levantar o braço Pagou Tomou Tem jeito É mas ele tá Ele tá apilhado Tá O Trae Young Tá apilhado É Onde que ele já tá Marcando o moleque Já Ele não gostou não Fio Nenhum deles O Dejão tem Murray Então Vai tomar Pregado Gol Tannin né Bateu na tabela Antes Ih rapaz 103 É 103 Mano Temos um Ruego Chama Cross B3 Já dobrou Ele dá daime Aí é tudo Que ele quer Ele joga de binóculo Você vai dobrar Quer dizer que Alguém tá livre Ele vai achar Blaze To easy Caralho O John Collins Já tava ali Pra pegar um rebodan Aqui já Mais uma Crava a Triangle Mas a gente viu Triangle puxando a cravada Ia ser diferente Tá Os caras dobrando Mano Não adianta dobrar Meu Deus O John Collins Não faz bandeja Caraca And the foul And the foul Mano Só esses dois joguinhos Da crossover Do chat Do Paolo Agora esse Já valeu A off season Já Olhou pra trás Os caras bateram De frente Tá maluco Ele olhou pra trás No meio da batida Pra dentro Que isso Balde 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 Como que o meu Ficou na banheira Showtime Que isso Nossa Opa Acima dele puxa 360 Mano Estancado Embaixo do ar Galera Meu Deus Toma canetinha Eu falei que vinha Que isso Que isso Show Yeah Show Moleque Tem que respeitar Esse trio Moleque Eu falei pra que Que você vai provocar Trae Young Canetola Levantou a ponte Showtime Pra fechar Ah não Chega Chega Que jogada Foi essa Tá de brincadeira Tá de brincadeira Levantou Pro Dejão Temer Que pegou Do outro lado Jogou na tabela O John Collins Só macetar Fazia tempo Que eu não vi Uma jogada dessas Em jogo organizado Cadê Meus rubros Nada a declarar Que jogaço Que estreia Enquadra Né Desse trio Dejão Temer Trey Young E John Collins Eu não ficaria surpreso Se o Atlanta Hawks For candidato Assim Certo De final De conferência Na Eastern Conference Na conferência leste Candidato Fortíssimo A campeão Da conferência No mínimo Tá Agora a gente Esperar o começo Da temporada Pra gente conferir Aí sim Na NBA Esse novo Big 3 De Atlanta Doideira Doideira Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Meus rubros E até a próxima Yes sir Nada a declarar Que eu vou falar É uma boa É uma boa Yes sir